A Sussana tá vigiando a gente. Vá, com Deus, o poupado. Nós estamos em conta desse motor. Probaro isso. Vai, Tirana, chefe. Traz teu mano de volta. Zagar é de volta. Tirana, reina junto com o mano, peraí. Padeci isso que te acompanha, Tirana. Muito bem. Mano com mano, com o Espírito de Lampião, vai de volta e marchando, Tirana. Vai com Deus. Ah, vai bem. Eu não careço de vigia. Eu não vou fugir. Mas vou vigiar assim mesmo. Não, pois então, fique aí. Você tá achando que você vai ser Maria Bonita, é? Não quero isso pra minha vida, não. E o que você tá querendo pra sua vida? Se você não me percebeu, eu quero ir embora pra minha casa. É isso que eu quero. E Tirana? Tirana vai continuar aqui, feito bicho do mato. Uma vez você disse que ia casar com uma, é gostar do outro. Você gosta mesmo desse outro, ou Tirana já te fez esquecer? Isso não é da tua conta. Eu sei que não é. Mas pra mim você não gosta de ninguém. Raça do filho coronel, ela só gosta do pau do pau. Casa pra juntar herança, não é por amor. É muito estranho ouvir gente como você falar de amor. Será que vocês sabem mesmo o que é isso? Amor, a gente não carece de estudo pra conhecer, não, moça. Amor, a gente sente. Sente e dói dentro do peito. Oxê. Pô, eu acho que toda desgraça que acontece no bando foi por sua culpa. Eu não vim pra cá por gosto. Eu queria estar na minha casa e aqui no bando todo mundo sabe disso. O que eu sei é que depois que Tirana te pegou, a sorte do bando foi-se embora. Deve de ser castigo. Castigo eu queria te dar. Mas não vou poder. Não posso fazer nada pra me vingar. Como Tirana me disse, se tu morre, não tem troca. E se não tem troca, eu perco meu homem pra sempre. Você gosta tanto assim de Sagaia, Cicena? Sagaia é meu homem. Meu companheiro. É a única pessoa que tem nesse mundo esquecido por Deus. Ele vai voltar. Assim como eu vou voltar pra minha casa. Eu tenho medo do tenente, faça amar pra ele. Pode até matar. Vem pra não faria uma coisa dessas. Eu também te me ama e me quer de volta, Susana. Tomara que sim. E se não existe um Deus no céu, isso vai acontecer. Porque senão esse lugar vai virar um inferno. Olha, moça. Eu acho melhor tu ajoelhar e começar a rezar. E reza com bastante devoção, fia do cabruco. Eita. O tal doutor me garantiu que ele ia se recuperar. Tá desse cheio desde que chegou. Mas se não recuperar, como é que eu vou entregar esse homem pra Tirana? Aí não tem troca. Isso não pode acontecer, não. Não pode mesmo. Porque senão eles vão matar Juliana. Rosana, você tem certeza que esse homem aqui é irmão de Tirana? É coisa que posso afirmar. Isso aí é zagar e aí é irmão de Tirana, Tenente. Eita. Meu Deus do céu. Aquele que aprendi no Quateu, esse homem tá normal. É feito com aquele desgraçado do médico que me disse. Rosana, me faça um favor, vá buscar água. Vamos lá, homem. Vamos lá, fale comigo. Você tá me vendo? Não. Não. Isso. Tá me vendo, homem? Eu sou o Tenente Aquiles. Você foi balhado na perna, mas já foi medicado. Não tem mais nada. Você sabe onde você tá? Fale comigo, homem. Tirana. Isso. Isso. Repete. Repete mais uma vez. Você é irmão de Tirana, não é? E... Pira. Vamos, homem. Você vai se recuperar, sim. Rosana, enche a caneca d'água e me ajuda aqui. Isso. Bebe, homem. Bebe um pouco. Oxe, não vai conseguir tomar, não? Pega aqui. Me ajuda a levantar, senhor. Amigo. Amigo. Isso. Agora eu soltei ele. Fica atento, não deixe o senhor não cair, não. Você, Azagaya, é irmão de Tirana. Eu preciso de você vivo inteiro, falando comigo, entendeu? Onde? Erana. Isso. Eita. 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 Rosana, como é que eu vou entregar este cava pra Tirana? Pra mim, tá aluado, Tenen. Perdeu a alma. E aluado quer dizer o quê? É quando o pensamento certo vai embora da cabeça do homem. Eita, homem. Ficou doido, é? Poxa, não é doente isso não, Tenen. É o homem fugindo do real da vida. É como se apagar sua luz lá dentro da cabeça dele. Mas o Juliano não pode mais sofrer. Você tirando desse copo que o irmão dele tá desse jeito. Então, homem. Tem um cerveja abaneta. Pentecoste é o homem de criar capim debaixo das precatas. A Pentecoste é negociador dos bãos. Há de nos ajudar a trazer Zagai inteiro. Fico matutando. Zagai não devia de ter ido no Getobá contigo, mas os outros. Oxe, Zagai tava desassossegado, Tirana. Olha, tem macaco abaneta. Não vamos dar fogo, não. Tem muito deles. Vamos arroliar. Vai. Cuidado com os rastros. O que é que você tá me olhando? Nada, não, senhora. Pois vem cá me ajudar. Pega aquele algodão e paga o álcool. Ande, passe aqui. Você viu o honorato me batendo, viu? Viu, senhora? Não demora, ele vai começar a bater em você também. E aí, quando ele enjoar, vai te mandar pra casa de tinta. Cuidado. E aí você vira quenga. Vai servir de mulher de cangaceiro. Vai ter que se deitar com quem pra cá. Até com o leproço. Mas tem um jeito. E eu já lhe disse qual é. Fica assim, não. Confie em mim, viu? Confie. Confie que eu vou lhe dar abrigo. E vou lhe dar proteção. Porque eu vou lhe dar tudo. E eu vou mandar. Eu tenho medo, dona Olivia. Não precisa de medo, não. A única coisa que você tem que fazer é com que ele te deseje cada dia a mais. Quando você se deitar nele, você não pode dar descanso ao coranel. Você tem que fazer com que ele não durma, ter noite em cima de você. Peça mais. Diga, quero mais. Quero mais. Sem parar. E aí é o coração. E isso você faz. Eu lhe dou abrigo, lhe dou proteção. Faz. Se ele me chamar, eu faço. Então não esqueça. Eu lhe dou abrigo, lhe dou proteção. E até uns trocados. Eu lhe dou abrigo, lhe dou abrigo, lhe dou abrigo. E que lugar é esse que eu devo de ir? Na casa daquela. Daquela que tem sanfona e quenga. Na casa de tinda. E que coroné deseja? Deseja é tudo. Diga pra essa que tu falou o nome. Porque eu não me esqueci do cangote dela, não. E diga mais. Estou esperando ela aqui no Palmeirinho. E não quero saber demora e nem delonga. Sim, senhor, seu coroné. Eu já vou indo. Já se foi. Tenente, chegou pro senhor. Que isso? O envelope parece que é de um laboratório. Daqui. É o resultado do exame. Vamos acabar de uma vez por todas com essa farsa da Madalena. O que foi, Tenente? O que foi, Tenente? Não podemos passar. E se damos fogo neles? Deve de ter muito macaco. Esses bichos nunca vêm na catinga com tropa pouca, planeta. Vamos esperar. Eles vão de passar. Tirana tá demorando, fubaca. A soja tá errada, Arthur. Tu te lembra da outra vez quando a gente ia fazer a troca da moça pelos cangaceiros preso? Pois não foi aqui que Pentecoste se encontrou com o Tirana? Parece que foi mesmo o delegado que matou os cangaceiros preso lá na Vaja Grande. O resto que sobrou, levaram pra Bahia. Então, acafaiou. Agora é Zagaia que anda a mão dos macacos. Zagaia é chefe de grupo. Tirana tem precisão dele. Será que Tirana aluou? Será que ele tá pensando em invadir o Jatubá pra libertar Zagaia? Temos que buscar um jeito de se esconder, planeta. Se não tiver, furamos o cerco à bala. Pede paia, peça em paia. 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 Pede paia. Alto! Eita. Que Zé Bebeu agora tá muito mais bonito. Olha, eu quero que vocês me corram esse sertão todo e espalha. Queria que Zé Bebeu morreu e depois ressuscitou, ouvi-se? Ah, que Zé Bebeu agora tá muito mais poderoso. Que agora eu sou Zé Bebeu, hein? Imperador e majestado, coronelitaço do Jorópolis. Olha, olha a ruma de anel, olha. Que arranje aí, olha. Você não quer me dar um pra mim, não? Não, que é tudo meu. O Fernando tá aparecendo que vai buscar o anavá. Oxente, esse é besta, marinheiro. Você não sabe apreciar. Ai, quem me dera esse espelho pra as mulatas se mirar. Olha, olha que vem chegando o macaco. Ah, pois sim, nós vamos pegar o sujeito, vamos? Vamos. Catulé, tu que já é meio inchado, deita aqui no chão como se tivesse morto, vá. Deita aí, vá. Vá, que quando o sujeito for chegar assim, o macaco chegar perto, nós pega o porco, vá. Não, peraí, peraí, gente, peraí. Peraí que eu tive uma ideia danada de boa. É ideia de gênio. Deita todo mundo no chão como se fosse carniça no meio da estrada. Tudo morto, vá. Deita todo mundo. Vá, vá, gente, vá. Baiana, tu deita de cá, por último, deita aqui por último, que é pra quando o macaco chegar, aí ele se apia dada a você, vá. Deita. Vá, cambada de gente lerda, parece preguiça no mato, vá. Fica tudo deitado aí, morto, hein. Eu matei todos esses aí, posso te matar tão bem. De forma que é melhor me passar as armas, sabe? Pra não sujar de sangue essa fada tão bonita, vá, homem de Deus, vá. Tudo morto, vivo, vá. Que eu acho lindo, ó. E chega que eu já não tô pra muito conversar e não, que eu já tô em pé cheio, sabe? De forma que eu vou lhe fazer umas perguntas, você vai só me respondendo, certo? Vértil, você tá vindo da Capitá? Sim. Sim, senhor. Sim, senhor. Vértil. E vem trazendo novidade? Sim, senhor. É novidade nas palavras? Não, senhor. Ah, pois então você é novidade pra mudar a situação? Sim, senhor. Então se tu vem na frente é porque deve tá vindo mais gente atrás? Sim, senhor. E essa gente é soldado macaco? Não, senhor. Ah, pois então você deve descer carregamento pro tenente e munição? Sim, senhor. Ô, gente. Que coisa boa, meu compadre. Você me foi de muita serventia, de muita valia, de muita obediência. Recebo, portanto, as minhas condolências. E agora vamos ter paciência que tudo na vida é providência. Você não imagina como eu ando feliz. Feliz por quê? Por causa de nós dois. Eu também ando muito contente. Acho bonito, homem fardado. Você então fica muito jeitoso de fardo. Você é uma princesinha, Rosário. Eu nunca imaginei que nesse lugar tão agreste eu fosse encontrar flor tão delicada como você. Minhas pessoas de Cidade Grande têm uma ideia muito errada das moças do interior. Eu acho as mocinhas daqui muito mais delicadas. Suaves, inocentes. Somos sim. E por isso os rapazes ficam querendo se aproveitar de nós. Eu espero que você não faça como o tenente Aquiles. Eu não entendi, Rosário. Ele abusou de Madalena e agora nem olha mais pra ela. Ah, pois é. Acabou de chegar o resultado do exame de urina e a Madalena tá grávida mesmo. Verdade? Então tá confirmado? Preciso contar pra ela. Você sabe, ela anda muito triste com o tenente Aquiles que deixou ela aí, tadinha. Eu nunca faria isso com você, Rosário. Nem com você, nem com ninguém. Não sei. Acho que não. Você é um moço bem educado, gentil. Boa, eu tenho que ir andando, André. Ah, que pena, já? Eu tenho que ajudar papacito na venda. Não vai ainda não, fica mais um pouco. Eu preciso ir. Fica só mais um pouquinho. Então até loguinho. Vou ficar esperando a hora de te ver de novo. Fica só mais um pouquinho. Tenente, o senhor não tem esse direito, hein? Tenho sim. O senhor afirmou que esse homem ia se recuperar, não recuperou. Tava perdendo a consciência, agora você cuide dele. Capitão Cavalcante há de saber de tudo. O Capitão Cavalcante vai saber de tudo, sim. Agora cuide do homem. Como é que é o nome dele, tenente? É Zagaia. O senhor tem um fósforo, não? Obrigado. Então? Bem, tenente, esse homem está lesado. Não é perder o juízo. E não tem remédio? Não. Para doença mental desse tipo não tem remédio. Só assim um tratamento com choque de insulina. O senhor pode fazer isso? Não. Não. Isso só em alguns hospitais especializados que tem lá na capital. Especializados assim em dementes como ele. Bem, agora se o tenente me dá licença... E agora, homem, o que a gente vai fazer? Eu não sei. Eu não sei de mais nada, homem. Você vai procurar o tal de Pentecoste. Conta o caso para ele? Não, não contem nada. Nós vamos atrasar essa troca. Eu vou dar um jeito nesse homem aqui. Eu vou pedir ajuda médica na Bahia. Certo? E que é a resposta que leva aquele tenente? Diga para ele que troca o moço. Mas que não quer saber de demora, não. Zagaia não pode ficar nas mãos de macaco. Como é que Zagaia se deixou pegar desse jeito, Tirana? Zagaia sempre foi muito esquentado os peitos, 50 cortes. Mas ele há de voltar. E Tirana há de se livrar daquele encosto. Aquela honra que não tem valia nem coroné. Tirana? O cumpadre está meio cimado com a vida. Vamos fazer essa troca. Estou achando o cumpadre meio desesperançado. Não achei nada. Estava pensando em Zagaia. Então se for logo botar o lenço para aquele cachorro do tenente. Mais dias a gente se encontra de novo, Chico Pentecoste. Tirana não sabe que pode contar comigo. E aí, Tchacão, me voo. Pela chá, é deve de ser um das pouso, não sabe? Deve de estar trazendo coisa. Vou pegar. Só que dessa vez quem vai sou eu, divina. E se for o coroné que prometeu fazenda para nós? Aí, deixa de estar. Eu vou conversar mais ele. Se for o coroné, não mata não. Está perdida no sertão, moça? Estou perdida, não. Não, se vai para lá, vem comigo. É? É. Então é. Podemos ficar por aqui mesmo? A moça está querendo se deitar comigo, é? Vamos descer. Tu entra e vai descer para os quintos inferno. Madalena, o resultado do exame deu que tu está grávida. André me contou também. Agora que eles vai ver. E agora o que é que tu vai fazer? Oxe, eu vou me casar com ele? Tu não ouviu o que o capitão Cavalcante disse? Oxe, que a barriguinha já está crescendo. Eu soube que chegou o resultado do exame de urina do laboratório. Agora tu vai ter que acreditar que tem aqui dentro um filho nosso crescendo. Não acredita nessa bobagem. É uma bobagem. O laboratório confirmou. Me deixa ver o resultado. Rasguei. Como tu rasgou? Tu não podia fazer isso? Era meu? Seu coisa nenhuma. Eu que pedi o exame. Recebi o resultado. Não acreditei nele e rasguei. Assunto encerrado. Encerrado? Coisa nenhuma. Agora que está começando. Porque tu vai ter que assumir o que fez, Aquiles. Olha aqui, Madalena, eu não fiz nada. Aquele dia eu te abracei e te beijei porque eu estava bêbado. Bêbado, mulher. Tu me possuiu porque me desejava e ainda deseja muito. Eu sei, eu sinto. Olha aqui, mulher. Quantas vezes eu vou ter que te dizer que amo Juliana? Olha aqui, Aquiles. Essa barriga vai crescer e muito. E a cidade inteira vai saber que tu não assumiu o filho que fez. Será que dá para falar um pouquinho mais baixo? Porque está parecendo uma louca. Eu estou louca mesmo. Eu estou louca de amor por você. E o nosso filho vai nascer e vai ser lindo, Aquiles. Os laboratórios se enganam, você sabia? Esse exame pode ser de uma outra pessoa. Ou então pode ser até de mentira. E se não for mentira, tu vai assumir o filho que fez? Como é que Madalena já sabe do resultado do exame? Você contou para ela? Eu contei para Rosário. Rosário, e por que que essa menina idiota tem que saber da minha vida particular? Eu, porque... É porque você é outro idiota. Sem vida, homem. Isso não é o papel de um verdadeiro soldado. Como é que você sai por aí contando tudo o que se passa aqui dentro para qualquer pessoa? Tenente, desculpa, mas a Rosário não é qualquer pessoa. Ela é minha namorada. Cala a boca, não dê permissão para falar. Eu não sei se eu vou querer que você continue trabalhando comigo. Você acaba de perder totalmente a minha confiança. Tenente, mas... Não dê autorização para falar, cala a boca. Se você é um soldado, sai por aí contando tudo o que se passa aqui dentro, pode muito bem contar segredos militares. E eu só não mando te prender, porque isso é um problema particular meu. Agora pode sair. Você ficou esquisito depois que morreu, Zé Bedeu. Pois é, Zé Bedeu ficou esquisito depois que morreu. Depois que morri e ressuscitei. Parece triste. É que eu estou iluminado. É bom morrer, seu Zé Bedeu. Poxa, gente, marinheira, é muito melhor do que viver. O senhor viu Deus? Ah, pois então, como não vi, cocada. Ah, pois então, se ele até emprestou o nome dele para eu, Zé Bedeu. E Deus é bonito, coronel? É assim feito eu. E Zé Bedeu quer mangar de nós? É isso que tu acha, Angelo? Se tu quiser ir lá no céu para conferir, eu te mando, quer? Não carece não, senhor. Eita, duvido que Deus gostava de gelar do lado dele. É, mas o diabo gosta. E gosta de tu também, quer? Eu te mando. Convencei o besta. Sabe o que é que é, Baiana? É que eu estou esperando as munição, as armas. Zé Bedeu vai querer mesmo invadir Jatobá. Senhor, gente, Maria, eu não vejo a hora de começar a reinar. Eu não estou gostando do seu jeito. Eu gostava mais quando Zé Bedeu era alegre e feito criança. Ô, gente, Baiana, se tu quiser eu vira o menino, quer? Ah, então vira logo. Eu, que assim, essa bestade de ser rei estava fazendo parecer que Zé Bedeu é arma do outro mundo. Ô, gente. Ah, pois então vocês vão começar pelos repentes, certo? Presta atenção. Aí eu tocaio, feite o onça, sato em cima, feite o gato, rastejo que nem cachorro, rastejo a bicho no mato. Eu brigo a tiro, ferro e frio, caindo no meio do rio, eu nado que nem um pato. O leu lá e quem trupica, tome em gai, tua mãe perdeu os dentes, de tanto morder meu pai. O leu lá e quem trupica, tome em gai, tua mãe perdeu os dentes, de tanto morder meu pai. O leu lá e tua mãe perdeu os dentes, de tanto morder meu pai. Que tromba é essa, meu teto? Não consigo parar de pensar no toitiço da minha tinda. Oxe. Ah, parece que tem tromba. Parece até que tu não gosta de cheirar o meu toitiço. Pô, a coisa que eu mais gosto não é cheirar o toitiço, tá linda? É. Gosto mais do que de cachaça. Então dá um cheiro, vá. Eita. Parece até cheiro de obrigação. Lindo, enquanto eu não tiro o coronel da cabeça, eu vou ficar desse jeito, assim, meio brocha. Oh, meu irmão, o coronel já deve ter esquecido a história. Nada, aquilo é uma peste, ninguém acredita. Ele é parente do diabo. Ele deve estar remando pra ele dar um golpe bem dado. É, esse coronel está atrapalhando muito a nossa vida. E tu? Tu anda sofrendo por antecipação. É, Dina, você tem razão. Ficar sofrendo por antecipação é sofrer do errei. É. Então, vamos? Vamos pro forró, vamos nos divertir. Deixa esse compadre do Norato Guedes ir pra lá, vamos? Então, vamos. Vamos fazer um forró pra deixar esfregueiro de cabelo e pé. Vamos, vamos. Eu gosto de tomar uma golinha, Dina. Pode? Pode ir, então é dois, então é dois. Então é três, então é três. Um, dois, três. Pronto. Olha o alvo. Eu disse três, eu disse quatro. Vamos pro forró, vamos. Santaneiro, bate um pouco, que hoje o teto tá contente. Aplausos Seu desidério, tem a passeio? Minha mãe do Correio Aplausos Aplausos A very apagou Zagaia deve estar morta Você está pedindo para os Zagaia, é? Não sei se Deus vai poder proteger ele, mas não, Zuzu Não tem que ir pra coisa dessa O Dava aceita Eu tava rezando, a vela se apagou A vida do meu zagaio deve ter se apagado também Ai, minha senhora Zuzu Eu mato aquela, esses zagaio não vou voltar Tirando não vai deixar Tu tá sabendo alguma coisa de Tirando mais dela? Tô sabendo nada não Só tô falando por causa do dinheiro que o pai dela vai pagar Vai pagar é nada Se tivesse que fazer, ele já tinha feito Bom, tu vai me achar melhor, viu? Ixi Vou cortar ela bem aos pouquinhos Não vou cortar a garganta Que é pra moda ela morrer sofrendo Que nem meus zagaio Deve ter sofrido na mão dos macacos As coisas estão acertadas? Já providenciamos com a oficina Chico Pentecostes já deve ter mandado mensagem Para os avanços do tenente Chega Zagaio a votar Tirando aquele vitor que ainda demora? Se demora é coisa pouca É negócio do interesse do tenente Não diz que gosta da moça Deixa meu povo que jogar Tá voltando, tá voltando, tá voltando Se pudesse vir aqui mesmo no ano Vou fazer um forró aqui faz tempo que eu não raro Não é que dessas H escapou mesmo? Pode em si, seja abençoado Então se pudermos abrir uma pinguinha Tirana Pode sim Eita Eita Joga aqui, ou deixe que é bom Tá Oxente Que tirana vai brindar mais nós Essa bota sagrada, não é? Oxente Ainda parece que Tirana não tá satisfeito Ó, você me festa esse pico Eu vou dar calma Ó, você tá tudo numa peixe, meu copo Eu vou agir, eu cheio Eu vou agir 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 Deu certo? O tenente enviou mensagem pro Pentecoste? Pode sim E deve ser amanhã ainda Tu já se aprontou pro tenente Parece não E pra mim Quem que Tirana acha? Quando chegou aqui no acampamento Trouxe desgraça pros outros Mas pra mim Trouxe a maravilha da vida Tirana tá falando de amor? Pois podia de ser Mas cangaceiro não tem amor não É povo que só sente e deseja Acho que o tenente vai trazer teu irmão de volta logo? Tô falando de outra coisa Tô falando de tu Quisera falar de nós dois Quem sabe onde a gente tá Vou querer me despedir de tu? Vamos esperar o acampamento se acarmar Vamos lá 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 Vamos lá